Aqui onde eu estou é a Electric Avenue. Este nome é devido a ter sido o primeiro mercado de rua a ganhar eletricidade. Todos os dias tem um mercado aqui de frutas, verduras, roupas e o preço é o máximo. Eu descobri Brixton através de uma reportagem que li na Vogue sobre Naomi Campbell visitar suas raízes. Já havia passado por Brixton e jamais parado até então. A Vogue me despertou grande interesse, desde então me tornei fã, pois o mercado é autêntico, não apenas um lugar de moda como acontece por exemplo com Brick Lane, que é um bairro bengalês e tem o mesmo apelo multicultural. Parece que os nossos cabelos brasileiros estão aqui em Brixton. A primeira onda de imigrantes que formaram a comunidade britânica e caribenha aconteceu apenas em 1948, mas em 1999, o bombardeiro neo-nazista David Copeland plantou uma bomba aqui na Electric Avenue, que explodiu em um dia de mercado pelo supermercado islandês na junção de Brixton Road. Tchau, tchau, tchau. Mas Brixton não é só mercado de rua Tem um mercado escondido Uma portinha que quase você não percebe E daí você encontra um mercado fechado Vários restaurantes, tem um chá no especial Tem coisas diferentes que você vai se apaixonar Está ficando trendy e no futuro vai ficar muito mais Porque aqui muito próximo tem um bairro que está sendo restaurado Onde tinha as torres E o preço é muito alto E por consequência Brixton vai se tornar um lugar Muito mais trendy do que já tem sido considerado Vou mostrar aqui O que é este mercado escondidinho Oh, cara, isso é realmente lindo O que é esse mercado escondido Olha que charmoso Por causa do frio Cobertas Tem um aquecimento aqui Que eu posso sentir o aquecimento Aqui esse hambúrguer é super famoso Um hambúrguer honesto E olha só Uma tardezinha, no Piauá Um champanhe Esse lugar é bem bacana Eu aceitei aqui com uma amiga minha, Melissa Brasileira, garcense No final de semana Isso aqui fica lotado Champanhe e fromage Esse food kitchen Olha, está vazio Porque é no meio da tarde No final da tarde está lotado Por causa do frio também No final de ano Mas no verão Nas férias Isso aqui fica super cheio Está prontinho para receber Olha Com aquecedor Com as cobertas Oh man, this is really living We're committed to the art of nothing Stop us Not even a train playing track to all of us And we feel the rhythm Inside the middle of our bones And we're fascinated by the music, sounds and headphones Free box beats brings me a relevant speech Like you girls will match Go and do a fashion pageant Ask for some passion and actions Entre tantos restaurantes aqui eu escolhi um brasileiro Com muito charme, afrancesado E com pessoas do mundo inteiro trabalhando na cozinha Foi muito bacana e eu vou mostrar pra você agora Oh man, this is really living Gente, estou sentada aqui num restaurante francês, brasileiro ou do mundo E aqui na frente tem duas mulheres sentadas comendo Com um lado um cachorro que eu pensei que fosse até uma estátua Olha que fofura E agasalhado Eu acho que nem porquem isso Ia ficar tão quietinho assim Eu estou sentadinho na mesa com uma luz E aí E aí Então são dois tipos de crepe, o crepe francês, a gente faz dois tipos de farinha, farinha branca e farinha de buckwheat. Nós temos crepes doces e crepes salgadas, a farinha de buckwheat é gluten-free. E eu acho que é isso. É essa que eu quero. Qual delas? O buttwheat? Você quer salgado ou o doce? Salgado. Salgado, as minhas opções estão aqui. Todos os salgados que eu tenho, todos os sabores. Complete, Provence, Justice, Godfather, os que nós vendemos mais. Spaniard, Kingtown Cajun, The Goat, vendemos muito aqui. O nosso especial novo, o Brixtonner, que é o crepe de galinha. E o inglês pro galinha é uma atração fatal. A gente tem chicken, eles estão correndo. Então é o crepe que a gente tem vendido mais ultimamente. É esse aqui, do chicken. Ok. Qual que tem um ovo frito, eu vi? Com ovo. Nós temos o Spaniard, Asparagus Plus. Aquele que ele preparou lá foi um Asparagus Plus. Queijo, Aspargo. Queijo, Aspargo, Presunto, Fried Egg and Crab Fresh. Uma boa sugestão para Aspargos Plus é trocar o ham pelo bacon. Você tem um crocante dentro do crepe junto com o Aspargo. Mas assim, te deixa à vontade para ler o menu. Caso você queira alguma outra opção. Eu tô com f... Caso, se você não gosta de alguma coisa no crepe, a gente faz o swap. Ah, eu adoro gorgonzola. Então, o nosso crepe da casa, o Senzala. O Senzala é um crepe que, se você adicionar carne nele, bacon, ou chouriço, ou missa e bifo junto com o borgonzola, é estouro. Um gosto maravilhoso. Depois de você adicionar ele só com o borgonzola e sandra e tomate. Just let me know. E é um prazer ser gravado para essa reportagem toda do Globo Repórter e tal. Mil passos no mundo. Pois é. O Senzala Chili Sauce, ele é homemade, vegan e gluten-free. E a gente vende isso horrores para os ingleses. Eles são apaixonados por esse molho. Ah! E quanto custa? Four pounds and sixty a gala. Senzala Chili. E a gente produz aqui mesmo no restaurante. Ah, vou experimentar. Por favor. Zala on Buckwheat Flower, que o pessoal da Britânia chama de galette, né? Com extra-missed beef. Ai, que delícia! Vem lá, Adriana. O prazer é tão seu. Obrigado. Você é ótimo, meu irmão. Que isso. Obrigada. Olha, esse tá maravilhoso. A gente tá de comer de joelho. Dá uma olhada na cara disso. Hummm. Queijo. É demais. A massa também é perfeita. Perfeita. Oh, mano. Isso é realmente lindo. Não. É muito simples. Tá de comer. Não é uma olhada na cara. Não é uma olhada na cara. Eu quero ver onde vai. É um lugar. Ah, eu estou de Garça De Garça? Não, não E virou também Quanto tempo aqui que você faz no Senzala? Você é chefe? Sim Eu estou em Londres há 5 meses E aqui no Senzala há 4 meses Ah, então você tem um copinho Mas eu vi É, eu estou a pouco tempo, começo do frio Eu vim para o meu filho estudar inglês E lá no Brasil eu sou enfermeira do trabalho Eu sou formada em enfermagem Pós-graduada em enfermagem do trabalho Eu larguei meu trabalho Porque eu estava há 4 anos Para vir para Londres Porque eu gosto de cozinha E eu estou super feliz na cozinha Que é o que eu queria Mas se eu fosse trabalhar com cozinha no Brasil Não ia ser Tão gratificante como é em Londres Isso é muito bacana também Sim, sim Aqui é muito gostoso Aqui é muito Lembra bastante o Brasil Porque todo mundo sempre está unido Sempre todo mundo está junto Super bacana A nossa goza Às vezes ela fica nervosa Mas ao mesmo tempo ela já calma Eu acho ela uma graça Ela é Ela é uma querida Uma querida Exatamente Esse é italiano Italiano Aqui Buonasera 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 Este é português Capo verde Capo verde E aquele é cubano Cubano Viva a revolução cubana Olá, que tal? Como está? Aqui com a companheira 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 Olá, olá Pronto, está todo mundo fechado Oh man, this is really living Oh man, this is really living Oh man, this is really living Inside the marrow of our bones And we'll be fascinated by the music, sounds and headphones Free box beats brings me a relevant speech Like you girls were matching Go into a fashion pageant Ask for some passionate actions Presidio, masculine, mad friend Wait a minute, let me change my tangent Flows tactical Inapplicable For PCs And apples I snap too To slap you They're at cool Natural Quite attached to getting rich And getting some chicks And maybe a family Swilling and chilling the sticks I'll tell you what I think Even if society isn't behind me Or the community isn't in unisync Open your ears and your mind to our tones Cause it's a free box Bringing you pleasure to your headphones And your mind to our tones Cause it's a free box Bringing you pleasure to your headphones Ok, olha onde eu estou Lugar magnífico, colorido Ele é o dono da loja Hello How are you? I'm alright Tell me, where everything's coming from? Most come from Holland 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 This is West African They buy and they Ghana Avricos Nigeria They make the dresses Anything you can make Ok It's unbelievable The possibility There's the bag You can see There's so much Lampset Airings Swing the errands here There's some errands here Oh Some necklace over there Yes But I am Fascinating for your Fabricas Look at how many colors Oh Oh man This is really living We're committed to the art of nothing Stop us Not even a train Playing track to all of us As we feel the rhythm Inside the marrow of our bones And we're fascinated by the music Sounds and headphones Free box beats Brings me Irrelevant Speech Like Two girls were matching Going to a fashion pageant Asking for some passionate actions With any old masculine mad friend Wait a minute Let me change my tangent Flow's tactical Inapplicable For PCs And apples I snap two To slap you Then act all natural Quite attached to Getting rich And getting some chicks And maybe a family Swirling and chilling the sticks I'll tell you what I think Even if society isn't behind me Or the community isn't in unisync Open your ears and your mind to our tones Cause it's a free box Bringing you pleasure to your headphones Getting rich And getting some chicks And maybe a family Swirling and chilling the sticks I'll tell you what I think Even if society isn't behind me Or the community isn't in unisync Open your ears and your mind to our tones Cause it's a free box Bringing you pleasure to your headphones Hello So you're an e-book And meeting you We can't be a fan An e-mail So you're a fan So you're an e-mail I'll tell you what I think Even if society isn't behind me Or the community isn't in unisync Open your ears and your mind to our tones Cause it's a free box Bringing you pleasure to your headphones You're an e-mail So you're an e-mail It's a free box sobre o mercado, a gente veio aqui a primeira vez, acabamos de chegar. Vocês moram aqui em Londres? Não, são de São Paulo. Ah, então estão passeando. Não é muito conhecido o Brixton, não é muito comentado, é super lotado no verão, hoje talvez pelo frio não esteja tão trendy como é o esperado, mas é um charme, né? Nossa, adorei. Eu também, adorei esse lugar. Valeu, obrigada. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.